Fala aí galera, bem vindos a mais um vídeo. O Satux é praticamente uma lenda nacional, é um sistema operacional que vem por padrão em alguns computadores até hoje aparentemente, mas será que ele é um sistema bom para você usar? Vale a pena economizar em comprar um computador com Satux hoje em dia? Ou seria simplesmente melhor comprar um computador com Windows ou com alguma outra distro Linux? Eu vou te dizer, o que era uma simples review de sistema operacional se tornou uma coisa que eu não esperava, ficou até meio investigativo, foi bem divertido, vem comigo. O Satux é uma distro Linux como tantas outras e hoje em dia comprar computadores com alguma distro pré-instalada ficou bem mais fácil. Ainda assim, alguns dos melhores fabricantes do mundo enviam computadores até para o Brasil como a System76 e a Tuxedo, mas cobram em dólar ou cobram em euro. Ainda bem que a galera da Remessa Online está aqui para ajudar a gente com isso, assim como eles estão ajudando a gente a quebrar os mitos no entorno dos Satux para vocês e não são poucos. Ao mesmo tempo que eles te oferecem também uma forma de fazer remessas internacionais de forma segura, simples e online, sem burocracia. A Remessa é muito legal para quem trabalha com criação de conteúdo, tipo a gente, e precisa receber às vezes o AdSense do exterior, mas também pode ser útil para você que trabalha remotamente e precisa receber os seus pagamentos em euro, em libra ou em dólar, ou até mesmo ao contrário, para você que precisa enviar dinheiro para o exterior, seja para investir, para comprar algum curso, ou até mesmo para comprar o seu computador dos sonhos com Linux pré-instalado, sem se preocupar em pagar taxas abusivas. Para você ter uma ideia, hoje em dia você pode enviar e receber dinheiro de mais de 100 países diferentes, de forma simplificada, com a Remessa Online, com até 8 vezes menos taxas do que bancos tradicionais. E você pode saber mais no link que eu deixo aqui na descrição, até fazer simulações de câmbio lá no site deles, para que você possa ter uma ideia bem clara do quanto cada operação vai te custar. Aproveita aí para conhecer, e se tiver alguma dúvida, eles têm vários canais de suporte diferentes para te ajudar, até o WhatsApp, tudo em português, link aí na descrição. E é até curioso galera, mas a gente recebe aqui no canal com uma certa frequência comentários em vídeos diversos mencionando o Satux. Então eu vou seguir aqui o conselho do Rômulo, um dos inscritos aqui do canal, e dedicar este vídeo ao Satux. Acontece que eu até já ouvi falar dele, talvez até mais do que eu gostaria, pensando bem, nunca de forma positiva, ou raramente. E quando eu comecei a pesquisar sobre ele, eu descobri muita, muita coisa curiosa e confusa. Como todo vídeo do canal, eu sempre pesquiso muito sobre os sistemas e os softwares que eu vou mostrar para vocês. Mas você já tentou jogar Satux Linux no Google? E aí, o primeiro link que aparece é do reclame aqui. Mal sinal, meus amigos, mal sinal. Mas vamos ver aqui a reclamação da pessoa. Ela foi feita em abril de 2021, ou seja, nem é tanto tempo atrás assim, e foi feita em direção a Lenovo. O usuário ali reclama de ter comprado um computador da Lenovo com Linux, mas que depois de receber a máquina, foi fazer lá alguns testes, aparentemente, e o computador não atualizava de forma nenhuma. Depois, parece que o sistema travou completamente e ele acabou instalando o Windows por cima. O que parece, inclusive, ter sido motivo de frustração lá para ele, já que ele disse ter comprado o computador com Linux, justamente por querer utilizar um sistema Linux. E aí, enfim, depois de um processo de atendimento ali, o suporte da Lenovo informou que o computador foi projetado para ser usado com o Satux, e eles não poderiam garantir o funcionamento dele com o outro sistema operacional, dando ali algumas orientações. Nada contra a Lenovo, um dos computadores que eu tenho aqui há mais tempo, inclusive, é um dos que eu mais gosto, é justamente um ThinkPad, que eu recomendo demais. E essa resposta aí tem toda aquela cara de respostas padrões que o pessoal do setor de atendimento manda para os clientes. Só que, velho, essa situação aí toda com o Satux é muito esquisita, não é? A Lenovo mesmo vende outros computadores com Fedora, Ubuntu, dois sistemas Linux excelentes, especialmente se comparados ao Satux, né? Por que esse sistema está presente nessas máquinas até hoje? Aliás, que máquinas são essas exatamente? Bom, parece ter alguns Satux aí no mercado, especialmente em modelos Ideapad 3, que são ótimas máquinas. Liga só nesse modelo aqui com Ryzen 5, 8GB de RAM, 256GB de SSD na Amazon. Inclusive, olha a diferença entre comprar ele com Windows e com Linux. Não é à toa que muita gente acaba comprando a versão com Linux, né? Mesmo sem querer Linux, necessariamente, são R$ 500,00 de diferença por causa da licença do software, basicamente. Depois, o que acontece? Provavelmente, que essa pessoa vai lá e coloca um Windows pirateado por cima. Muitas vezes se colocando em risco sem saber, mas economizando uma grana inegavelmente. Mesmo assim, esse negócio aí de comprar o computador mais barato com o Satux pode até valer a pena, mas eu explico mais ao longo do vídeo. O Satux parece estar diretamente ligado à Lenovo, então a Lenovo deve ter alguma ISO de download, já que eu não consigo achar o site dessa distribuição na internet. De algum lugar esse sistema tem que vir, não é verdade? E, de fato, na página de suporte da Lenovo para o laptop Ideapad 310, 14 e SK, eu encontrei uma ISO do Satux de 2016, com o manual em português do sistema. Obviamente, eu baixei, a ISO tem aí uns 2GB, mais ou menos, e a gente vai dar uma olhada no manual aqui primeiro. E, assim, não sei por que eu estava esperando algo melhor, mas o design não é muito bom, as fotos são meio esquisitas ali, e tem algumas instruções sobre a recuperação do sistema que talvez ajudem os usuários. Claro, eu fui rodar o sistema aqui, de fato, e a ISO do Satux é baseada no Debian, usa Gnome como interface gráfica, e tem um instalador próprio, com um visual legalzinho, até, digamos. O sistema em si não tem muitas diferenças em relação ao Debian normal. Vem com todo o desktop environment do Gnome, de 2016, que fica frisado, todo pré-instalado, mas vem com ele completo, praticamente, e algumas aplicações extras, com manual de usuário, Google Chrome de fábrica, e um atalho para o canal do YouTube com vídeos em 3D. Aí, não sei, né, talvez esse modelo viesse com aqueles óculos 3D, né, não tenho certeza, mas pode ser que seja isso. No mais, tudo dentro do ordinário, tem um wallpaper customizado também, e é isso. Mas já dá pra ver que é um ambiente bem antigo, e isso talvez explique reclamações como aquela lá, de um sistema que não atualiza mais, simplesmente é uma distribuição que os repositórios foram desligados, provavelmente. Claro, esse é um sistema de quase sete anos atrás, então tem muita evolução no desktop Linux de lá pra cá, sem falar que o Debian, que é a base do Satux, usa um Gnome ainda mais antigo, como geralmente acontece no Debian estável. O Gnome 3.8, que ele usa, é de 2013, se eu não me engano. E o sistema também tem um tema de ícones aí, que imitava os do Windows, escondidinho, mas que dá pra ativar. Muito provavelmente o Satux, que o pessoal aí estava reclamando de não atualizar mais, é justamente por causa disso, é um sistema defasado, sem suporte. E Deus do céu, o design do Gnome era horrível naquela época, especialmente se comparado com o que é hoje, né? Esse aqui é o Gnome do Fedora hoje em dia, pra você comparar, mas fala sério, não tem nem comparação. Mas tudo bem, é um sistema antigo, pra uma máquina antiga também, esse IdeaPad aí que eu baixei a ISO, é da época lá dos HDs mecânicos, DDR3, as memórias, enfim. O que é curioso, é que parece que tem máquina ainda sendo vendida com ele, em um vídeo mostrado aí, em março de 2022, no canal Geek Media, a gente pode ver um IdeaPad com o Satux, mas parece ser uma versão mais atualizada dele, porque o Gnome claramente tem uma versão diferente. Ainda antiga, se comparado com o que a gente tem hoje em dia, mas mais atualizada do que essa ISO que eu consegui baixar. Mas gente, como assim? Quem é que tá desenvolvendo essa parada aí? Quem é que tá fazendo os updates do Satux? Realmente eu não consegui encontrar um site sobre a distro Satux que fale sobre ele, mas ele tinha um site, satux.org.br, e a gente consegue acessar ainda usando o magnífico Internet Archive, que nos leva até o site de 2007, onde ele parece ter começado a despontar como um projeto nacional, sendo um sistema operacional 100% brasileiro baseado em software livre, que já era mentira na época, porque o Debian, que é a base dele, já não é 100% brasileiro. Mas enfim, o site infelizmente não mostra muitas informações sobre nada, sobre quem faz ou fez ou qualquer coisa desse tipo. Porém, a minha investigação na internet acabou me levando para publicações da época, afinal, eu pensei, um sistema operacional nacional em 2007 provavelmente iria atrair gente falando sobre, né? E realmente tinha. Mas foi aí que as coisas ficaram, assim, confusas e eu fiquei coçando a cabeça. Eu acabei esbarrando na imagem desse CD de instalação do Satux 1.5. E se os meus olhos de detetive lince aqui, detetive web, não falharam, ele parece ter sido fabricado por uma tal de DigiBras, pelo que está impresso no CD. Indo mais a fundo nessa história, eu vou te mostrar o que eu achei, mas eu fiquei tão confuso que só com o manual de instruções para a gente entender isso aqui. Então, se você entender alguma coisa que eu não entendi, explica nos comentários. A DigiBras parece ser uma empresa pertencente à família Swerner, será que é assim que fala? Que seria a dona da CCE, que francamente não tem a melhor das famas nos eletrônicos aqui no Brasil, apesar de eu mesmo ter uma TV de plasma deles desde 2013 e ainda funcionando. Vai saber. Enfim, são empresas conhecidas por trabalhar e produzir produtos na famosa Zona Franca de Manaus, mas olha o link do Foursquare com o local da empresa, com o nome de DigiBras Lenovo CCE. Eu estou só o jovem ali da foto. Eu nem vou tentar entender mais o que estava rolando ali, porque aparentemente o Satux começou a fazer sucesso através dos computadores da CCE a princípio. Em algum momento acabou sendo levado para os computadores da Lenovo, talvez por algum tipo de parceria entre as duas empresas, que aparentemente compartilham até mesmo a mesma fábrica de produção de dispositivos. Tem alguns artigos escritos aí há mais de 10 anos que dão algumas pistas sobre as origens do Satux. Tem esse aqui do BR Linux, por exemplo, de 2011, que fala sobre um modelo específico de computador ali CCE, mas sinceramente o que me chamou a atenção ali, além das famigeradas piadinhas com o nome da CCE, é o Gustavo aqui embaixo dizendo que comprou o computador por menos de mil reais, esse T23L, que era um Core 3 na época. Pois é, Gustavo, vim do futuro para dizer que não melhorou a partir disso, não. Eu achei também um blog aqui chamado Extreme Linux Brasil, algo assim, que fala sobre o Satux 2.0 em uma postagem de 2010. E aqui tem uma informação nova de que eu não tinha visto antes. Ele parece ter sido desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia JRSC. Ok, vamos pinar esse nome aqui para pesquisar ali depois. Um artigo de 2008, que é ainda mais antigo, do clássico hardware.com.br, mostra o Satux, agora com KDE para confundir a gente um pouco mais, falando sobre esse tal Instituto de Tecnologia JRSC de novo. Beleza, Google, ajuda nós nessa aqui, porque está difícil. E caramba, mano, não tem site, não tem nada. Eu achei uma pessoa no LinkedIn aqui, que por algum motivo está ligado a esse Instituto, mas não diz muito. No apontador.com.br, eu acabei achando o Instituto de Tecnologia José Rocha Sérgio Cardoso. Não sei se é esse exatamente, mas a sigla bate pelo menos. O endereço é de Manaus, assim como a Digibrase, a CCE e tudo mais. No apontador ainda tem um site, mas ele também não está mais no ar. E é aí que o Internet Archive vem ao resgate de novo. O último registro desse site foi em fevereiro de 2017. E o site acabou ficando meio bugado aqui no arquivo, mas enfim. Dá para perceber que eles estavam comemorando 10 anos do projeto, ou seja, desde 2007. O que bate também lá com os primeiros snapshots do site do Satux. No site nós temos a informação que ele foi fundado em 2006, com o objetivo de executar atividades de pesquisa e desenvolvimento nos termos de lei de informática do Polo Industrial de Manaus. Boa frase para colocar aí no site. E que também é dependente financeiramente da Digibras, olha aí, e da Digiboard, que aparentemente investiam integralmente as verbas do governo para P&D, ou seja, para pesquisa e desenvolvimento, nesse instituto. É difícil dizer qual é a história exatamente, porque não é algo que está explícito na internet. Para mim não ficou claro completamente. Mas o Satux parece ser origem de um instituto de tecnologia, afiliado a produtores de hardware nacional, que foi de certa forma subsidiado pelo governo. O sistema foi desenvolvido nesse instituto e passou a fazer parte de alguns produtos nacionais da CCE, porque aparentemente eram das mesmas pessoas, e por algum tipo de acordo passou a fazer parte dos produtos da Lenovo. Ao menos de alguns. A história do Linux, especialmente da primeira década dos anos 2000, quando se fala em desktop, sobretudo, retrata alguns projetos nacionais bem legais, como o Kurumi, que foram importantes e grandes divisores de águas para o mundo Linux. E o Satux acabou sendo mais um desses projetos nacionais, que por ter ligação direta com o produto de hardware, acabou podendo ser vendido por aí mais facilmente. Eu não tenho como julgar o quão bom ou ruim foi o Satux lá naquela época, mas hoje ele não faz o menor sentido. Eu não consigo entender por que a Lenovo ainda venderia produtos com ele, a não ser que seja algum contrato, algum acordo específico com computadores produzidos lá no Polo de Manaus, porque eu não vi esse sistema aí sendo vendido em outros lugares do mundo pela Lenovo, e olha que ela vende no mundo todo praticamente. Mesmo que seja aquela versão mais atualizada, que parece que existe, que a gente viu naquele vídeo lá desse ano ainda, simplesmente não vale a pena usar um sistema que não se sabe que mantém quem são os criadores. Os criadores parecem ter deixado de dar suporte há muito tempo. O site do próprio instituto que fez ele parece que não existe mais, sobretudo quando tem sistemas Linux muito melhores por aí, vários vendidos pela própria Lenovo, como o Ubuntu e o Fedora que eu mencionei antes. Só vale a pena comprar um computador desses aí que vem com o Satux se você já tem conhecimento para formatar, instalar alguma outra coisa, mesmo que seja alguma outra distro Linux. Mas aliado a isso, eu conciliaria você a observar se a troca do sistema operacional não dá algum tipo de problema com a garantia desses equipamentos, só para você ter uma maior segurança e caso a intenção seja aproveitar o preço mais baixo desses computadores e aí instalar algum outro sistema. Caso você possa evitar essa dor de cabeça, na moral, é simplesmente melhor evitar. Se a sua intenção já é usar com Windows de forma legal, paga os R$ 500 de diferença lá da licença, que acaba sendo até mais barato do que comprar uma outra licença no mercado ali, geralmente de forma legal, eu estou falando. Eu não sei o que ainda prende a Lenovo nisso, mas eles deveriam tirar o Satux do mercado o quanto antes. Ele é uma distro largada que deprecia o próprio equipamento deles e só vai servir para que a Lenovo tenha mais e mais chamados no Reclame Aqui e sites desse estilo. Se você chegou nesse vídeo porque acabou de comprar um computador com Satux, a melhor coisa que você pode fazer é instalar alguma outra distro Linux nele. Não vale a pena ficar esquentando a cabeça com esse sistema operacional sem suporte que está nesse computador sabe-se lá porquê, é praticamente um desrespeito. Infelizmente projetos como esse e o próprio Linux Educacional acabaram criando uma imagem errada do que é Linux e o que o Linux pode fazer nos computadores para as pessoas, especialmente aqui no Brasil, o que é uma pena, sobretudo quando existem tantas boas opções. Esse aí é o Satux e você deveria fugir dele provavelmente. Até a próxima.